E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos mostrar mais um vídeo. Mais um vídeo daquele que todo criador de conteúdo de Genshin adora quando não tem ideia nem criatividade pra fazer nada. Pega um ID de algum tonto e faz uma análise, legal? Lembrando que as minhas análises não são sérias, eu sou o puro suco da seringueira, eu tô aqui só pra falar borracha. E se você quiser participar, tem que comentar seu ID aí, meu amigo. Eu selecionei esse ID no último vídeo que eu postei e a pessoa falou que gostou muito do meu canal, incentivou os amigos deles a se inscreverem e os amigos dele fizeram um desafio aqui pra ele mostrar os personagens. Então vamos analisar aqui. Falou que é Manshield. Se esse Shield não tiver com 2K de ataque 70, 200, você não é Manshield. Não é Manshield. Tá faltando taxa. Não, nos outros bonecos podia estar tudo horrível, mas se você é Manshield, você deveria ter 70, 200. É o teu man, pô. Você não vai respeitar o personagem que você mais gosta? Que falta de respeito. É, 2 Gladiador, 2 Profundeza, eu não vou falar que não funciona. Funciona, funciona, funciona sim. Taxa, dano e ataque. Taxa, dano. Olha, tem vida, ó. É. Dano e hidro, tá. Tem bastante vida nos teus artefatos, tem que ir isso. Proficiência só tem isso daqui. C0, você poderia também farmar um Sonho de Ninfa, ou um 7 Full Profundeza, mas do Gladiador, não vou falar que não funciona. Funciona também. É. A tua recarga também aqui, você poderia ter um pouco mais, né? Geralmente eu gosto de ter, pelo menos em todos os bonecos, 120, 130, né? Isso, lógico, que vai depender da comp e do boneco, né? Mas você não vai pôr 130 de recarga na Shangling, senão você tá fudido, né? Mas tá. Mas por você ser main Tartaglia, eu esperava um pouco mais do seu Tartaglia. 30k de HP na Yelon, beleza. Refino 5 do Favonius. Full selo, legal. C1 ajuda na recarga, aqui deveria estar no 10, né? Deveria estar no 10 aquela ultimate, né? É, dano e taxa, legal. Dano, taxa e recarga. Vida flat não é tão legal. Esse IP falta tá ruim. Aqui, aqui você vendeu pra Paimon. Você vendeu. 15 de taxa com dano e vida aqui, você vendeu forte pra Paimon. 12 de taxa. Cara, se você catasse taxa naquela ampulheta aqui, você tinha 75 brincando, hein? Dá pra pôr 75 sim. Tua Rutal, vamos ver tua Rutal. Mais uma Rutal de báculo que não tem 70 de taxa, né? Dá pra saber, né? Gladiador? Não, não, não. Tua Rutal aqui tá com a perna quebrada, coitada. Não, tem que pôr pelo menos um Milelif ou um de proficiência. Gladiador não, ela gosta mais de vida. 8, 8, 8, 8 ou já põe um full bruxa logo. Capacete de taxa, um dano piru. Vida correto. Injogável. 8, 8, 8, tá. É, eu colocaria mais taxa. Mais taxa seria bom. E fechar alguma coisa que presta, né? Gladiador não presta tanto pra Rutal. Gilete, vamos ver o Gilete. 38 com a ressonância e pega 40k, legal. Protótipo, uma arma free to play boa pra ele, ajuda na recarga também. Full caçador da sombreta. C0, 10, aqui o meu vilete tá upado, no 10, tá no talo. Dano e taxa, taxa com vida e recarga, dano com recarga e em cima vida, dano hidro com muita vida e um dano crítico. E o chapéu de dano com taxa, recarga e vida, legal, cara. Beleza, 129, 35, 285. 71 com o 36 do 7, tá no vilete, tá beleza. A Raiden deve tá com recarga e dano eletro, né? É, por isso que tá com ataque baixo. Lança de Jade, essa Raiden deve tá faltando taxa, com certeza. Dano e taxa, dano e taxa, recarga com dano, bônus de dano eletro com dano e um capacete de dano com taxa. Aqui poderia tá no 10, né? A ult no 10. Meu Deus, 52, 215, deveria ser 250. Pode levar tua Raiden no INSS? Faz uma perícia que ela pode encostar, do jeito que ela tá aqui, ela pode encostar por acidente, né? Aconteceu alguma coisa com ela aqui, ela ficou meio, coitada, desfalecida aqui. Se eu fosse você, eu procurava o INSS. Você consegue receber um salário encostado com essa Raiden aqui, tranquilo. Sinfonia, reminiscência, por trás de reminiscência eu esperava um pouco mais de ataque. Às vezes você vê um escaramouche com arma 4 estrelas com o 7 dele, com esse ataque aqui. Você fala, pô, é dano anemo e não dá ataque. Mas com reminiscência dava pra pôr 2k de ataque, não dava? Olha lá, não tem ataque aqui, não tem aqui, aqui não tem como ter porque é em cima, né? Nossa, 600 de vida. Dano anemo, tem bastante ataque, um dano, olha lá, 15 de vida. Então, esse cara mocha tem mais vida do que os outros status com 40k de vida? Puta que pariu. C0, 8, 8 e 7. É, os talentos também tá mais pra lá do que pra cá. Kokome. Ah, meu pai do céu, Kokome arco-íris. Meu Deus, quanto de HP tá? 40k de HP? Ah, eu não vou ficar falando muito aqui não, porque ela com 40k de HP com talento no 7, ela vai curar bem. A Kokome é um personagem que cura bem. É. Embora esteja com 7 arco-íris, você tá deixando de aproveitar o 7, né? Mas ela cura bem, em Kokome cura bem. Gane o arco-íris também. Ah, meu pai do céu, era só isso que me faltava. Meu Deus, dano crio, dano crítico e um ataque. Ataque C1, talento tá no 10, essa daqui sempre foi Gane e o Melt, dá pra perceber, né? Tá de arpa, por que a maioria das tuas armas tá tudo level 80? 80, 80, 90. Ah, entendi, você só ouve pra 5 estrelas. Mas essa 5 estrelas, deveria estar no 90. Vamos ver os status gerais da Gane. O ataque em 1900, você podia pôr 2 Troop e 2 Gladiador, já que você não tem Full Troop. É, a taxa tá um pouco abaixo do desejado, né? Tá, tá um pouco abaixo do desejado essa taxa aqui, né? É, tua Gane e U também dá pra encostar no INSS, viu? Pode passar na perícia, o médico confirma na hora. Tua Gane e U encosta e pega 6 meses de auxílio, viu? Pode ir tranquilo lá no INSS. É, a análise é essa. Ah, não tá tão ruim igual as últimas contas que eu tinha visto, né? Essa daqui tá só esses dois bonecos que tá com build colorida, né? O resto só tá faltando um pouco de taxa, um pouco de alguma coisa, né? Mas tá, tá. Não tá tão horrível assim pra ser abaixo de nota 5. É isso, tchau.